Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Bom galera, triste perca, né? Acaba de falecer, luto e tristeza. No Brasil foi confirmada a morte de Ana Clara, que infelizmente aí sofreu um acidente de moto, né? A moto é bastante perigosa, inclusive em São Paulo, em Rio de Janeiro, onde aconteceu essa fatalidade, né? É bastante perigoso, né? E a Ana Clara só tinha apenas 18 anos de idade, infelizmente aí ela caiu de uma altura de 6 metros, né? Ela estava passando ali no antigo teleférico do Rio de Janeiro, infelizmente ela sofreu esse acidente, né? Esse acidente não resistiu e veio a falecer, né? Veio a falecer, inclusive as famílias obitaram para doar os órgãos, né? Meus parabéns aos familiares que doaram os órgãos. Dada a Clara que ela só tinha apenas 18 anos de idade, né? Muito jovem, triste. Essa notícia que acaba de chegar, né? É bastante triste essa notícia, ela só tinha apenas 18 anos de idade, né? Estava passando de moto no antigo teleférico do Rio de Janeiro, né? Ela foi levada às pressas para o Hospital Santa Tereza, infelizmente aí não resistiu e veio a falecer devido esse acidente, né? E meus parabéns aos familiares aí que optaram para doar os órgãos, né? Muito triste. Muito triste mesmo. Galera, deixe mensagem de apoio para os familiares, tá certo? De Ana Clara, tá certo? Deixe as suas mensagens de apoio, né? De amém e sentimentos aí para os familiares, né? Da família da Ana Clara que só tinha apenas 18 anos de idade, tá certo? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, a todos os sentimentos aos familiares, né? Da Ana Clara que infelizmente veio a falecer, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço.